Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago um minigame Castlescasters. Antes da gente começar, só explicar rapidão que se esse canal, Tixinha 2, chegar a 300 mil inscritos até dia 15 de março, eu vou fazer um sorteio de RP absurdo para todo mundo que está inscrito aqui no canal, alguém vai ser o grande vencedor. Então, senta a inscrição aí e bora tentar chegar a 300 mil inscritos. E já vou explicar as regras desse novo minigame, é um castlescasters, 5 convidados vão ter que caçar eu e o Shaep, o Shaep vai estar de Evelyn e eu estarei de Timo. O Timo é o grande ponto, ele tem que me achar e me matar, porém, a Evelyn é a distração, a Evelyn pode bater, pode matar, pode fazer o que ela quiser com uma distração para atrapalhar os 5 convidados e eles não conseguirem achar o Timo, que no caso sou eu. Então bora para o minigame, vamos ver se os caras conseguem me achar. Vai ser um caça aos casters, é tipo um caça ao Timo que tem no meu canal, quem não viu assiste lá agora rapidão. Eu e o Shaep vamos se esconder, eu vou estar de Timo, o Shaep vai estar de Evelyn, vocês podem picar qualquer campeão menos Warwick, Rengar e Twisted Fate, o resto vocês podem picar o que vocês quiserem. Então, o ponto do jogo é, vocês têm que me achar, quem achar e me matar, quem der o last hit em mim, vai ganhar um RP, um presentinho. Então tá valendo alguma coisa. E o Shaep é a distração, ele é a Evelyn, ele pode ficar andando pelo mapa e tudo mais, ele pode matar vocês, eu não posso atacar vocês. O Shaep pode matar vocês, o Shaep pode atrapalhar, sei lá, colocar o ar de fazer o que ele quiser e vocês podem matar o Shaep quantas vezes vocês quiserem também até o Shaep, sei lá, não quiser mais jogar. Foda-se. E vai ter um tempo, acho que vou dar tipo 15 minutos, 10 minutos para vocês me acharem. Se vocês me acharem, eu e o Shaep ganhamos, aí eu mando um presente para o Shaep. Então, tem esse tipo. Eu quero ser do seu time, então, mano, qual foi, velho? Ué, como assim? Vocês me acharam da outra vez, não? E foi rápido. Por causa do Warwick? É. O Malzahar não é muito bom, não, velho. Sei lá, o Malzahar solta... O Malzahar pode soltar os bichinhos, o bichinho vai direto na Evelyn. Não vai na Evelyn. Não vai na Evelyn. Não, mas ele vai na Evelyn. Deixa eu pegar. Ah, mas a Evelyn não importa, porque ela não é o objetivo, tá ligado. Ih, os caras já estão tretando. Eu já estou tretando, velho, é que... Vou ganhar a RP! Pera, eles perderam? Ah, tá. Entendi, entendi. Entendeu? Entendi, entendi. Boa, boa, boa. Bora, então. Galera, vamos para o jogo. É, seguinte, vocês não podem sair da base até dois minutos, fica aí dentro da base. Eu não vou me esconder dentro da base ou perto das torres, porque vocês não vão poder bater, tá ligado? Então, eu vou estar pelo mapa, em algum lugar do mapa. Preciso de um lugar onde ninguém me ache, velho. Ah, meu Deus, tem um... Chep, sai da base, cara. Estou pensando aqui. Chep, boa, pensando. Boa, velho. Olha, Bigotis perdeu o primeiro jogo. Perdeu? Eles estavam ganhando. Não, eles ganharam. Eles não ganharam, está errado ali, não. Mano, luta no barão com três kills para o time inimigo que correu para a GG. 1x0 para a United. Era Bigotis contra quem, mano? United. Eles perderam. Tem certeza que vai ficar aí? Dois jogos, mano? Ou só um? Não sei, velho. Tenho, tenho certeza. Se eu pode ficar... Aí é o bom lugar, né? É o bom lugar para você ficar. Não. Aí você se vira, faz o que você quiser. Sim, eu não... Pode sair com o ar de mano, não. Dois minutos, né, xia? Dois minutos, dois minutos. Pode sair com o detector ou não? Pode, pode sair com o detector ou não. Eu não revelo o time, não. O time é invisível. Não, mas mesmo assim, no último, a gente acertou que não podia detectora? Não podia detectora? Não lembro. Não, é dois minutos, gente. É dois minutos. Dois minutos, dois minutos. É, você sem vergonha. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Tropas liberadas. Será que eu estou aí perto? Será que eu estou longe? Será que a detector revela a Evelyn ou não? Revela, a Evelyn sim. A Evelyn revela. O Timon não. Ui, já vi um! Eu vi também, passou ali! Ele já foi lá de cima, mano, aqui no Foca. Vai, Foca, ataca de skill e arrombado. Eu estou aqui no lado de cima. Eu estou com... 300 de... imenso. Está lagado, Foca? Está lagado. Está voltando normal. Vocês não vão me achar, eu já vou me ganhar. Ó, tem até 12 minutos, tem 10 minutos para vocês vencerem. Mano, por que você não acredita na gente, mano? Como é de pouca fé? Como é que é? Mas eu não acredito, mano. Eu não acredito, não. Tem que ter fé, Pechinha. Tem que ter fé. Caralho, caralho. Nossa. Olha o maluco, olha o... Vai daí. Está aqui, é? Ele está aqui, mano. Ele está aqui. Caralho, velho. Nossa, mano. Eita! Eita! Eu vi um negócio aqui. O nego pisou. Ó. Mano, vocês não vão me achar nunca, mano. Os caras estão até concentrados, estão quietinhos, tá ligado? Ninguém está falando, está todo mundo só pensando, velho. Oh, tem a plantinha, galera. Usa a plantinha aí, velho. Nossa, que tryhard, velho. Os caras estão... Foi quase aqui, velho. Os caras são muito tryhard, mano. Não está aqui, velho. Os caras estão lá embaixo, velho. Não está, eu estou olhando aqui, velho. Não pode botar aqui, não, velho. Não, os caras estão na base da gente. Pode crer, velho. Estão do lado da gente. Eita! Eu achei... Achei, achei, achei. Achei o chefe, mano. Que merda. Agora você não me vê mais. Eu jurei que era o texinho. Eu já dei emoção. Eu não posso andar, né, velho. Ó, em cinco minutos, vai dar o negócio de descer nele, rapaziada. Dá uma guardada por aí e fica de olho. Ó, não está por aqui, não, velho. Em cinco minutos, ele vai ter que andar por algum motivo. Fique esperto aí. Liga no chat, velho. Dá uma guardada. Cuidado. Foi isso aqui. É isso aqui, ó. Aqui, eu achei o menininho ali, ó. É, ele vai ter que andar. Fique esperto. Ai, mamãe. Eu já estou. Isso vai dar merda. Eita, porra. É um negócio difícil, velho. Meu Deus do céu. Jesus amado, eu respirei muito fundo agora. Eita, porra. Eita. Eita, porra. Ah, ele, você está level 3, velho. Aparece e mata, ganha tempo para a gente. Eles estão level 1, velho. Só mata. Mata, chefe. Vai. É minha peixinha. Só mata, mano. UUAAI, SOCORRO. Mais uma, mais uma. Não me acha, é que é foda. Não. A gente morreu. Relaxa, relaxa. Calma, foi só um segundo. Pode derronar seu bagulho ali, mano. Eles não vão achar nunca. Nunca. Depois do tempo, volta o... O negócio está avisando. Ih, a plantinha? A plantinha não revela o time, mano. Não, não revela, não. Não revela? Não. Nada revela. Nada revela. Nada revela. Só mais kills, vocês têm que acertar aí. Ah. Se tem Warwick, sem Renga, sem TF, a gente vai achar nunca. Oh, como é que... O problema é que a gente tem que pegar uma punha que spamma em skills. Eu acho que eu não errei dois, Rafael. Cara... Você me achou agora ou antes? Eu te achei antes, lembra? Quando você estava escondida? Não, no outro vídeo? Ah, tá. Sim. Não, mas... Não, você não me achou. Deu um bagulho de AFK e eu tive que andar. Isso. Opa! Opa! Achou! Vem, 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 vem! Achou! Vem, porra! Ah, vacilou. Não! Ah! Demorou muito, velho! Tomei muito dono, velho! No primeiro vídeo você está vindo, pô! Tinha duas sentinelas. Que que você foi jogar o bagulho ali, mano? Por que você não ganhou? Eu tentei. Eu tentei clicar no Minion pelo minimapa, mas não vai me fudindo. Eu dei um quezão aqui, assim, ó. Pum! Estava aqui, assim, ó. Tinha duas sentinelas que eu dropei, pô! É só você escolher. Eu dei um monte de W aqui, não peguei ele. Mano, Bruce, você teve uma hora, velho, que você sambou em cima de mim. Você deu um lado pro outro lado. Aí você ativou o dragão. Eu falei, fudeu, o dragão vai me bater. Fudeu, o dragão vai me bater. E aí... Oh, sério, velho? Nada assim, mano. Puta que pariu, é muito bom, velho. Você criou a estratégia e eu dropei duas sentinelas também. Eu devia ter dado flash pela parede e teleporte, velho. Eu demorei pra caralho. Ah, vacilou. Eu tentei clicar pelo minimapa. Eu tentei clicar pelo minimapa, só que, mano, eu não consegui clicar pelo minimapa. Tipo, não foi, tá ligado? E eu não tinha flash, eu nem consegui te pegar, velho. E agora? Eu gastei flash pra matar o Sharp. Você tá bom, né? Mas eu ia te matar, se pá, porque eu tava chegando. Não, eu ia teleportar lá pro top do mapa, velho. Eu ia me esconder de novo, mano. Ele criou a jogada, eu fui lá, dropei a sentinela pra teleportar e teleportou com o Damoto. Pô, agora... Putinha, boa. Pega, pega, pega. Pega esse chão safado aí. Tô to... Boostado é o caralho, pega. Hahaha, tá fora, mano. Fabuloso é o caralho, pega, pega. Vitológico. Caralho, essa skin é boa, dá pra que se virem bonita, hein, mano. Você não quer me dar de presente, não? Bonitinho, né? Ah. Já, já, já tô te dando. Só amarra o tênis aqui, rapidinho. Hahaha.